E agora é a hora do Brasil, vamos agora mais uma disputa pela medalha de bronze. Mais um duelo aí, Brasil e Romênia por uma medalha de bronze, né? Vamos esperar que o final seja o mesmo e a brasileira conquiste, apesar da pouca experiência que a Tamiris tem. Posso surpreender aí, consigo essa segunda medalha de bronze para o Brasil. E foi quem venceu a Tamiris na semifinal, ou seja, gostinho de revanche. Tomando de maté do árbitro. De branco, o raio da Romênia. De azul, Tamiris da Silva, a brasileira. Valendo medalha de bronze, vale sua torcida de todos os cantos do Brasil. Emanando pensamentos positivos para a nossa judoca. Faltando um pouco menos de dois minutos e meio para o término do confronto. Valendo medalha de bronze. Por enquanto, tudo igual, nenhuma punição. Exatamente, está muito passiva aí no combate. Ah, o raio segurando e tocando muito nas pernas com o golpe de achiço. Impressiona o juiz que vai acabar sendo punido, se ela não reagir. Técnica brasileira também mandando aí suas orientações. para a Tamiris da Silva nesse momento, que é crucial da luta. Conseguiu botar para baixo o raio. Mas o golpe não foi vale. A o raio caiu de bruxo no tatame. E olha como é que, imediatamente, a brasileira reagindo, pintou aí o primeiro xidô. E foi para a Romena. Olha como é que foi boa aí as orientações da treinadeira brasileira. Vamos entrar nos dez segundos finais. Vai conquistar a medalha de bronze para Tamiris da Silva. Final de confronto. É vitória do Brasil. É medalha de bronze para Tamiris da Silva. Vence o raio da Romênia. E conquista a medalha de bronze para o Brasil. Saindo muito emocionada, muito cansada. Agora sim, espanja o sorriso, Tamiris da Silva. O bronze é no Brasil. Lutou muito bem ali. A Dani também, que foi muito bem como técnica ali. Mandou ela lá me exponder o tempo inteiro os ataques de perna. Fica que a Tamiris está estafada aí, completamente cansada. Mas, cansaço aí junto com a felicidade, né? Que é a primeira medalha internacional dela. Primeiro resultado importante. Então, parabéns para Tamiris. Segunda medalha de bronze que o Brasil disputa. Segunda medalha de bronze conquistada pelas meninas.